Vira o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Olá, boa noite, queridos ouvintes! Quando são 20 horas e 4 minutos desta segunda-feira, dia 12 de junho. Muita gente comemorando hoje o dia dos namorados. Mas aqui estamos, mais uma vez, no nosso posto do dever, cumprindo com a nossa obrigação de levar até você uma nova mensagem de saúde. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que você ainda não chegou no seu limite máximo. E eu estou muito feliz nessa noite de participar ao vivo aqui nos estúdios da nova mensagem com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas e quintas-feiras à noite onde você já sabe que tem um encontro marcado com a saúde. É o programa feito para você e feito por você. onde você pode participar, onde você pode fazer as suas perguntas, movimentar esse programa e você pode ser ajudado por uma ou outra informação. De repente, a informação não é a que você estava esperando, mas pode ser a informação que outra pessoa está precisando. E aí a pergunta do outro, a resposta para a pergunta do outro pode também cair para a tua necessidade. Então, meu amigo, minha amiga que está comigo nessa noite, meu muito boa noite a todos vocês que estão ligadinhos aqui na nova mensagem.com.br A vocês de perto e de longe, a cidade de Sorocaba que já conhece esse programa, que já sabe que esse programa é o programa da saúde aqui da região de Sorocaba. Votorantim está sempre ligado conosco também, as cidades pequenas aqui da região, mas as cidades de longe que estão sintonizando através do site da Nova Mensagem. www.novamensagem.com.br Também para as pessoas que estão me acompanhando através da live aqui no Facebook, várias pessoas já estão se manifestando aqui na live. Olha só, quantos já estão se manifestando? Alguns, como por exemplo, a Maria Martins acabou de compartilhar. Faça o mesmo, o Alberto Soto também compartilhou essa live. Então, seja bem-vindo em nos acompanhar nessa noite, mas você agora procure lá a página do professor Edomar Cunha e nos acompanhe através da live e curte e também compartilha essa mensagem de saúde para que outras tantas pessoas possam ser beneficiadas. Minha filha, minha filha, minha filha lá em São José do Rio Preto, Priscila, beijo filha, acompanhando. Sônia Zimmer, lá de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, nos acompanhando. Meu filho, minha noras, as meninas lá em Curitiba, a querida, o Silas, né, o Silas, a Lizete. A querida Grazi, Graziele Dario Chioqueta. Oi, professor, tão bom te ouvir, maravilha. Paulino Costa, boa noite, professor, não lembro de onde é o Paulino. Manuel Tibúrcio, boa noite, coloca o nome da minha esposa, ó, vamos lá. Agora o pessoal já se ligaram, né? Aqueles que participam aqui do programa, pela live, pelo WhatsApp do programa, você que está me acompanhando pela live, legal se você mandar um WhatsApp, é melhor. Olha a nota aí, ó, tá aí em cima no anúncio da live. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Então, aqueles que ligarem, que participarem conosco, né, como, por exemplo, aqui no WhatsApp, já muitos estão mandando suas mensagens, os daqui da região de Sorocaba, Fotorantim, cidades que podem estar conosco aqui, concorrerão a uma avaliação da sua saúde através da iridologia no meu consultório central. Onde fica o consultório, professor? O consultório é na Avenida Moreira César, 504. Bem pertinho ali da praça, 9 de julho. Bem pertinho de onde nós vamos ter o almoço vegetariano. Gente, estamos na reta final. Hoje, segunda-feira, você só tem até sexta-feira, à tarde, às 16 horas, para buscar ali no meu consultório o seu ticket, o seu vale-almoço. Quem está chegando agora? Que história é essa, professor? Então, é o seguinte. Há mais de um ano atrás, nós organizamos três almoços vegetarianos. Com que propósito? Ele tem um fim social, mas também de divulgar a alimentação natural aqui em Sorocaba, em região. Eu falo que sou vegetariana há quase 40 anos. O que você come, professor? O que você come? Parece que tirou a carne e tirou tudo. Interessante, né? Esse fim de semana eu estava em Brasília. Eu participei de um congresso na quinta, na sexta-feira, lá em Brasília. Atendi pacientes, interagentes, lá na quarta-feira da semana passada, ontem, no domingo, o dia inteiro. E eu estava numa reunião de uma moça. Me contou como que ela deixou de comer carne. Ela disse que não aceitava a ideia de não comer carne. Ela já é uma moça, uns 30 anos, por aí, 30 e pouquinhos anos. E aí ela disse que visitou uma família que convidou eles para almoçar em casa e ofereceu um almoço vegetariano. E ela comeu uma lasanha vegetariana que diz que nunca mais esqueceu. E olha a mãe dela participando da conversa, diz que eles tinham um comércio, eles tinham uma pastelaria, olha só. Eles tinham uma pastelaria e diz que tinham enchido a geladeira de carne, ingredientes para o pastel, e tomaram a decisão. Foi a última... Eles tinham comprado naquele dia. Foi a última carne que nós compramos para fazer pastel. Não faremos mais pastel de carne e não comeremos mais carne. Tanto ela quanto a mãe dela. E não comeram mais carne. Foi uma maravilha. Faz alguns anos já que não come carne. Então as pessoas têm uma ideia de que tirou a carne e tirou a graça. Eu quero te provar agora, no domingo que vem, dia 18, ali no restaurante Santa Ceia, logo à frente do meu consultório. Meu consultório é quase, quase chegando na Praça 9 de Julho. Na Praça 9 de Julho, você olha à direita, você vê ali a arquidiocese de Sorocaba, você vê o restaurante, o estacionamento WM, lá dentro do estacionamento, o restaurante Santa Ceia. Eu quero te encontrar lá, no domingo. A partir das 11h30. Das 11h30 até 2h30, 3h da tarde, vai ter comida para você. Hoje eu vi o pessoal responsável lá, fazendo compras e dando os ajustes finais do cardápio. E está de dar água na boca. E eu quero te encontrar. Quero te cumprimentar. Aquele que liga para mim, aquele que liga para nós aqui no rádio, aquele que manda mensagem, mas ainda não nos conhecemos pessoalmente, é a oportunidade. Por R$ 25,00 você vai almoçar à vontade. R$ 25,00 por pessoa. Só que você precisa passar no consultório, pegar o seu ticket. Então, eu repito, o endereço do consultório é Avenida Moreira César 504. De repente, poucos convites, poucos vale-almoço ainda tem ali. Estamos na reta final. Eu até sugeri a você dar uma ligadinha antes para confirmar. 33 26 17 47. Anote aí o telefone do consultório. 33 26 17 47. Ok? Aí eu vou te encontrar. Vamos bater um papo. Leve o teu celular para nós tirar uma selfie lá. Ok? E aí você vai conhecer as maravilhas da culinária vegetariana. Beleza? Muita gente participando aqui. Olha só. Olha só. Já vou ler as mensagens do WhatsApp. Mas aqui, Marinalva Gama. Boa noite, professor. Maria Betânia Rocha, lá do Nordeste. Jair Fontal dos Santos. Boa noite, professor. Estou ligado no programa. Os que são daqui de Sorocaba, da região, que gostariam de concorrer a uma avaliação, eles têm que dizer, olha, eu sou daqui, eu quero concorrer a uma consulta. Pronto. Aí eu coloco o nome de vocês. Tá bom? Paulo Barros, acabou de compartilhar. Eleonai Simões. Boa noite, doutor Edomar. Para aí. Mexeu aqui. Boa noite, doutor Edomar. Gostamos muito de suas palestras. São muito boas. Obrigado. Jane Borato. Diana Pedrinho, boa noite. Robson. Robson também compartilhou. Nisseia Maria, lá de Ourinhos, acabou de compartilhar. Jussara Dias. Marina Cis. Boa noite, professor. Que pena. Estou na estrada voltando de Tatuí. Olha só. Daniel Pereira. Boa noite, professor. Estou assistindo o seu programa. Tá muito bom. A Elionai Simões é de Santa. Santa é o que, Elionai? Ah, a Elionai é lá de Santa Catarina, de Joinville. Um abraço. Neuza Tobias, de Santo André, adorando o programa. Sandra Nocete, boa noite. Marina Cis. E olha, manda um WhatsApp para o programa aqui. Olha quantos estão mandando mensagem para o programa. Vamos lá? Boa noite, professor. Coloca meu nome. É só um nome por pessoa para concorrer. Aqui ele colocou a família toda. Anderson, Alice, Pedro, Samuel, Gabriel. Então vamos lá. Anderson. Anderson. Foi um prazer te conhecer. Abraço, meu amigo. Ah, ele esteve lá no consultório semana passada, né? Quem mais? Oi, boa noite. Já estou na escuta, ligadinha nas dicas de saúde. Abraço, professor. Quem é, quem é, quem é? Ah, Thelma Argentino. Thelma Argentino. Sempre é bom colocar o nome, mesmo que você já esteja direto aqui. Oi, professor. Boa noite. Meu primo está com a veia entupida. O que é bom para ele? Tomar, coloca o nome dele no sorteio, Ezequiel. Ezequiel. Ô, minha amiga, o meu desentupidor de cano, o meu desentupidor de veia, alho e cebola. Como diz o ditado antigo, afuzel. Muito alho e cebola na dieta, ok? Fazer a cura do limão a cada três meses. Como é que é essa cura do limão? São 20 dias. Agora está na época do limão. Anote aí. Mande ele fazer a cura do limão. Corta o primeiro dia um limão, espreme e toma o suco de um limão. Amanhã, segundo dia, dois limões. Terceiro dia, três limões. Quarto dia, quatro. Quinto dia, cinco. E vai aumentando até o décimo dia, quando vai tomar dez limões por dia. Olha só, hein? Dez limões por dia. Então, décimo primeiro dia, repete os dez. Depois, nove. Depois, oito. Sete. Seis. Até chegar a um novamente. Ok? Maravilha? Então, um em um até dez e depois volta até um, começando do dez e novo são vinte dias. Um, dois, três, dá para tomar uma sentada. Passou disso. É muito. Então, vai dividindo ao longo do dia, tomando aos poucos. Ok? E, para desentupir os caninhos também, lecitina de soja granulada pura. Uma colher de sopa três vezes por dia. Quem mais? O que mais? E, Kenyan. Kenyan ajuda a evitar placas de gordura na circulação. Kenyan, uma colher de sopa três vezes ao dia. Boa noite, professor. Coloca o nome da minha esposa, Roseli. Já colocamos ela. É o do Tibúrcio. Lá, Manuel de Tibúrcio. Já colocamos, tá? Doutor, coloca o nome da minha mãe no sorteio. Diva de Jesus. Programa maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Boa noite, professor. Para quem teve AVC, pode tomar cloreto e magnésio? Claro que pode. E se pode, qual a dosagem? Dosagem normal. Tive um problema no joelho antes do AVC e não consigo ter os movimentos com facilidade. Meu nome é Sônia Regina Viana. Pode colocar. Colocar o nome dela. Sônia Regina Viana. Beleza? Vamos lá. Então pode, tranquilamente. Boa noite, professor. Minha neta de oito anos está com o peito muito carregado. Já tomou anti-inflamatório, tomou xarope, espectorante e não melhorou. Quantas gotas de própolis e óleo de copaíba posso dar para ela? Oito anos? Pode dar umas quinze gotas de própolis três vezes por dia com mel, com suco, com água. E também umas três, quatro gotinhas de óleo de copaíba. É a dona Lloyd que manda a pergunta. Olha só. Boa noite, professor. Gostaria de saber sobre o óleo de canola. Ele é ou não é bom para a saúde? Pergunto porque assisti um médico nutrólogo falando que o óleo de canola não é bom. O médico é o doutor Laís Ribeiro. Meu nome é Cristina Silva. Coloca o nome dela. Cristina Silva. Olha, Cristina. Não sou favorável a usar óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Não sou favorável. Só que eles também fazem uma tempestade no copo d'água. Não é tudo aquilo que eles falam, não. Eu não uso isso. A minha preferência é que você usasse óleo de coco extra virgem na tua alimentação. Ok? Boa tarde, professor Edomar. Ela já escreveu faz tempo. Meu nome é Rose, meu esposo Assis. Qual o melhor tratamento para repor hormônio na meropausa? Gelé real ou outro? Na verdade, não é repor hormônio. Vamos colocar, então, o nome dela, Rose. Na verdade, não é reporé. É fazer o teu organismo continuar produzindo. Ok? O teu organismo vai continuar produzindo. E aí? É... O que que você sugere? A gelé real é uma boa coisa, porque trabalha no hipotálamo, né? Estimulando o comando hormonal. O que mais? Óleo de prímula, óleo de borragem, tá? Muita salsinha na dieta. O melão batido. O melão batido com sementes diariamente é importante para os hormônios. Ok? O uso da soja regularmente. Eu sei que tem gente que vai me crucificar aqui por eu falar da soja. É, né? Os mesmos que são contra a soja defendem a banha de porco. Boa noite. Como faço para participar no sorteio da consulta? É o final 71-37. Só basta você colocar o nome aqui, ó. Ela pergunta. Ou ele, né? Ou ele ou ela. Basta você colocar seu nome. Aí você já manda uma mensagem de novo com o nome. Boa noite, professor. Bom programa. Anselmo de Indaiatuba. Um abraço, seu Anselmo. Um abraço, né? Escuta, seu Anselmo. Eu estou lhe aguardando. Eu não sei se o senhor já falou com a secretária lá ou não. Eu estou lhe aguardando no almoço de domingo. Almoço vegetariano, hein? Eu gostaria de lhe encontrar nesse almoço. Olá, professor. Gostaria de participar no sorteio para a consulta. Fátima Dias e Jussara Dias. Então, é só uma. Vamos colocar Jussara Dias. Ok? Osmar Santiago, lado do Pernambuco. Acabou a chuva aí, seu Osmar. Professor, alguma orientação para tratamento de ranceníase? A lepra, né? Além dos coquetéis de antibiótico. Vou para o forró, mas só depois de acompanhar as suas orientações. Quando acabar o programa, não consigo a live no Facebook, escuto no rádio. Por que o senhor não está conseguindo a live? Eu estou transmitindo aqui, ó. Estou transmitindo pela live. Muita gente está me acompanhando aqui pela live. Algum problema? Alguém não está conseguindo acompanhar aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo. Será que temos problema? Ah, ele disse, consegui agora a live. Escreveu lá. Então, assim, agora há pouquinho, quando eu falei aí da banha de porco. Interessante, seu Osmar. O senhor sabe que Minas Gerais é um estado que tem muitos leprosos. Muitas pessoas com ranceníase. Eu morei numa região do Paraná que também tinha muita gente leprosa. Muita gente com ranceníase. Tá? Então, é o seguinte, ó. A ranceníase é uma infecção. Mas as pessoas que consomem carne de porco, banha de porco regularmente, se tornam muito mais vulneráveis para a ranceníase. Interessante, né? Nos tempos bíblicos, antigamente, era comum a ranceníase. E o povo judeu foi orientado a não comer carne de porco, a não usar gordura de porco. Ali não era por religião nenhuma, era por princípio de saúde, gente. Tá? Então, assim, ó. Primeiro lugar, mude a alimentação. Tire a proteína animal, a gordura animal, tire o açúcar, que ajuda, né? Se possível, tirar o trigo, tirar o leite da dieta. O que sobrou? Muita gente tá pensando, o que sobrou? Vai almoçar comigo domingo e tu vai ver o que sobrou. Muita coisa boa, ok? Mas olha só. Aplicar, seu Osmar, esqualene nas lesões de ranceníase. Fura a cápsula e aplica o esqualene nas lesões de ranceníase. E, se possível, tomar por dentro também. Ok? Interessante aí. Beleza? Quem mais aqui? O pessoal tá mandando mensagem de voz. Mensagem de voz. Eu não posso apresentar aqui nessa hora. Boa noite, professor. Estou na escuta. Meu nome no sorteio. Edson Luiz Lambert. Boa noite, professor. Quando está frio, meus dedos da mão ficam adormecidos. Depois começa a formigar. O que fazer? Coloca meu nome no sorteio. Maria Aparecida Winkler. Ô, dona Maria Aparecida. A senhora já ouviu eu ensinar aqui, para muita gente, o escalda-pés alternado. Aquele que eu ensino para dor de cabeça, para enxaqueca, não é mesmo? Então, o mesmo tratamento que eu dou para dor de cabeça, um dos tratamentos, que é o escalda-pés alternado. Três minutos na água quente, os dois pés, um minuto na água fria, três quente, um frio, três quente, um frio, vinte minutos. A senhora vai se debruçar e vai mergulhar as mãos até o punho. Na hora que a senhora estiver com os pés na água quente, deve fazer o escalda-pés. A senhora também faz, né, também faz o escalda-mãos. Três minutos na água quente, um na água fria, três quente, um frio. Cinco vezes, vinte minutos. Beleza? Esta é a primeira dica. Segundo lugar, tome Kenyan, que trabalha muito na sua circulação. Dormências, formigamentos, câimbras, dores nas pernas, nos braços, dores musculares. Uma colher de sopa de Kenyan, três vezes ao dia. Professor, coloca o nome da minha mãe, Maria de Fátima, no sorteio. E também a Teca. Boa noite, professor. Sou a Teca, coloca no sorteio. Teca de Amates. Tá bom? Rapidinho, eu já vou abrir o telefone da nova mensagem. João, não, o nome Inácio João, no sorteio. Inácio João, no sorteio. Boa noite, professor Edomar. Sou o Flávio, esposo da Claudineia. Gostaria de saber se a labirintite tem algo a ver com o sistema nervoso. Muito a ver. Pois todas as vezes que eu fico nervoso, me dá alguns sinais de que está atacando o labirintite. Então, Flávio, no sorteio, ele pede. Tem que tirar o café e o cafeinado da sua vida para a labirintite. Ok? Ó, e já tocou o telefone, vamos lá. 33 18 9307. Quem gostaria de falar comigo agora? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, alô, pode falar. Acho que deu problema. 33 18 9307. Alô, boa noite. Olá, boa noite. Ah, tudo bem, meu amigo? É o Santista. É isso, me dá a dúvida. Colocar o nome de? A Dona Zilda. A Dona Zilda. Ô, seu Santista, e daí vai estar conosco no domingo? Ela está cobrando. Ela não está nem almoçando para ir descolar para comer bastante. Maravilha. Ó, vai ter surpresas na hora lá do almoço. Isso. Vamos combinar com o Anselmo. Se quiser, a gente vai. Isso, seu Anselmo. Traz o Santista aí. Vem almoçar junto aqui. O professor, você recomenda fazer aplicação lá na veia, na pele, na pele? Não entendi. Fazer aplicação na veia, na pele, que a gente tenta com a veia, minha alta? Ah, secar as varizes? Olha, se o senhor vai mandar tirar o sangue também, tudo bem, né? Melhora bastante? Não, não, não. O senhor tem que fazer isso aí e tratar por dentro, naturalmente. Eu não vou falar. Não é a minha área, mas eu não sou a favor. Ah, tá bom. Tá bom? Eu tenho recurso natural. Boa noite. Boa noite. Valeu, né? 3318-9307. Alô, boa noite. Rose Bolete. Pede para colocar o nome no sorteio aqui. Rose Bolete. Sandra Maria Lopes. Coloca o meu nome no sorteio, professor. Sandra Maria Lopes. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? João Sérgio. Ah, eu ia dizer o João Sérgio. Faz tempo que o senhor não fala conosco, hein? Ô, seu João, o senhor, escuta. Agora eu quero saber, o senhor já passou lá para pegar o seu vale-almoço? Ah, eu queria ver o senhor. A esposa lá almoçando conosco no domingo, seu João. Tá, mas eu vou dar um jeito. Dá um jeitinho. Ó, tem poucos almoços lá ainda. Poucos vale-almoço lá para... Esperando vocês lá no consultório. Alguma pergunta em especial, seu João Sérgio? Então, minha... Mas e por que que ela foi pegar isso? Ô, seu João Sérgio. Deixa eu dizer assim, ó. Vai na farmácia, compra vitamina C de mil miligramas. Ou manda fazer, mas eu prefiro que compre aquela da Sandal, vitamina C, de mil miligramas. Dê para ela tomar, hoje ainda, até a hora de ela ir dormir. Amanhã, o dia inteiro, um comprimido de mil miligramas, de hora em hora. Agora, o ideal seria, se tivesse condição de, nem sei se tem lá no consultório, é comprar Esqualene e furar as cápsulas de Esqualene e pingar nos olhos. Há uns dois anos atrás, um amigo meu que até organiza a consulta para mim em São Paulo, o Sérgio, ele trabalhava ainda na prefeitura, na delegacia de ensino, lá na Secretaria de Educação. E ele me ligou, Edomar, tô, peguei no metrô, peguei Conjuntivite, eu não consigo nem abrir os olhos de tão inflamado. Eu mandei ele tomar a vitamina C e aplicar Esqualene nos olhos e tomar Esqualene por dentro. No segundo, parece que para o terceiro dia, ele disse, olha, eu já poderia voltar para o trabalho, mas eles me deram um atestado de uma semana. É uma cápsulazinha de um óleo, toma duas cápsulas três vezes por dia, e aí fura uma cápsula e pinga três vezes no dia nos olhos dela. Tá bom? É, olha, eu acabei de falar nesse Kenyan, que trabalha muito na circulação das pernas, Kenyan é uma colher de sopa três vezes por dia com água, e também a tintura de plantas, aquela castanha da Índia misturado com centela asiática e o amamelis. Castanha da Índia, centela asiática e o amamelis. Tá? E se não for variza-se muito dilatada, que esteja a ponto de estourar, fazer o escaldapés alternado também ajuda. Beleza? Pois é, meu irmão, faz tempo que o senhor sumiu das nossas vidas, hein? É, tínhamos que nos encontrar de novo. Tá bom, meu irmão? Mas, ó, eu quero lhe encontrar no almoço lá de domingo, hein? Como é o nome dela? Ah, Benedita, isso. Tá bom. Valeu, um abraço. Um abraço, meu irmão. 33189307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É o Paulo. Paulo Rava? Não. Opa, é outro, Paulo. É a primeira vez? Isso, é de Capão Bonito. Ô, de Capão Bonito. Um abraço pro povo de Capão Bonito. Obrigado, outro abraço. Olha, o senhor sabe que tá marcado de eu estar aí em Capão Bonito? É, eu vim se vir lá falar no Vale de Vem. Na semana que vem, dia 18, hein? Olha que beleza. Na quarta-feira da semana que vem. Ah, é. Né? Que boa essa. Eu vou estar aí na loja de produtos naturais, atendendo consultas, aí na Benjamim Constante 451. Olha. Mas e aí o que eu posso lhe ajudar, Paulo? Olha, eu esse dia tô andando com bastante dor no rins, tá? Tirem da cólica no rins. Dor nos rins? E de uma vez já fiz o exame e tinha dado pra ter três cedras no rins. O senhor pode tomar o cloreto de magnésio? Ah. O senhor já ouviu falar no cloreto de magnésio aqui, né? O meu irmão tá tomando também. Pode tomar, é excelente pra pedra no rins. O senhor deve tomar água de Ibirá, uns três litros de água de Ibirá por dia. Três litros. Dois a três litros de água de Ibirá por dia. A água de Ibirá é excelente pra limpar os rins. Olha. E o senhor faz assim, ó. Toma dois litros de água de Ibirá e faça um litro de chá de salsinha por dia. Chá de salsinha. E isso. Pega um maço bem grande, coloca um litro de água fervendo em cima, abafa, deixa esfriar e vai tomando por água. Tá bom, meu irmão? Tá bom. Ó, e se quiser consultar, eu vou estar na quarta-feira que vem, o senhor pode anotar o telefone. O telefone que marca a consulta aí em Capão Bonito. É o 9... 9... Isso. Anote aí. 9... 9... 9, 6, 33... 9, 9, 6... 33... 6, 9... 6, 9, 6, 6... 9, 9, 6, 33... 6, 9, 6, 6... É na Benjamin Constante 451. Só que tem que marcar a consulta logo com antecedência, ok? Ah, ok. E vai estar dia 18, tá bom? Isso, na quarta-feira da semana que vem. Ah, beleza. A senhora está de volta, a senhora está de volta. Olha só. Valeu. Um abraço então, Paulo. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Maravilha, né? Olha só, gente. Muita gente participando aqui, ó. Terezinha Fagundes na escuta. Amélia Nogueira pede para colocar o nome. Cleo Pires, professor. Coloca o nome do meu esposo no sorteio. O nome dele é... Arnóbio Pereira Lima. Irmão da Dona Adir. Arnóbio Pereira. Tá bem? Mais uma ligação? Alô, boa noite. Alô. Boa noite. Quem fala? É o Gilberto. Gilberto. É. Gilberto já ligou aqui antes? Já. É tanta gente que às vezes se atrapalha. É o Gilberto da onde? Da Vila Barão. Ah, o Gilberto da Vila Barão. E o que eu posso lhe ajudar hoje, Gilberto? Então, eu estou com o problema da Anadarquia, que está muito crônica. Alergia. É. Está crônica. É. Alergia do quê? É respiratório ou de pele? Ah, eu tenho coqueira. É inverno também. Ok. Então, olha só. Deixa eu lhe dizer aí, meu irmão. Você já toma cloreto de magnésio? Cloreto de magnésio é o que limpa o sangue. Antigamente, a gente dizia que dava o sal amargo. Ah, caiu. Mas eu vou dar receita para ele. Segura aí um pouquinho. Vou dar receita. Cloreto de magnésio. Tá, Gilberto? Cloreto de magnésio. Vitamina C. No mínimo, seis mil por dia. Mil de manhã, mil meio-dia, mil à tarde, mil à noite. A cada duas horas, mil miligramas de vitamina C. E vitamina D3, 15 mil unidades por dia. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Aqui que eu estou falando, é Emília. Quem? Emília. Oi, Emília. É a primeira vez que liga, Emília? É a primeira vez que eu ligo. Maravilha. Da onde a senhora liga? Eu ligo. Maravilha. E a senhora veio ouvindo o programa nosso há quanto tempo? Há muito tempo que a gente está ouvindo. Que bom ter a senhora na sintonia conosco. E o que eu posso lhe ajudar, Dona Emília? Eu não tenho a mania de comer doce. Agora vem de médico, está dando vontade de comer doce. A senhora tem que tomar clorela, regularmente. É, porque eu não tinha o hábito de comer doce. A clorela tira a fissura por doce. É, porque eu era a pessoa que não comia doce mesmo. É. E a senhora tem ido ao médico fazer exame de diabetes? Eu fui, eu não deu nada na minha diabetes. Não deu nada. Não deu nada. Qual é a sua idade, por favor? A minha idade agora é de 37 anos. Então, olha só. E a senhora é magrinha, é gordinha ou é normal? Não, eu era muito gordinha, agora é uma ventrita, com 41 quilos. Olha só. Então a senhora vai tomar cinco comprimidos de clorela junto de cada refeição principal. Manhã, meio-dia e à noite. Mas vai tomar muita água durante o dia. É, eu já falo mesmo. Tá bom? A clorela vai tirar o desejo de doce. E eu vou deixar o seu nome para o sorteio aqui no final do programa. Valeu? Muito obrigado. Boa noite. Maravilha, hein, dona Emília? Bom, gente. E agora eu quero entrar no assunto da noite. Eu quero entrar no assunto da noite. Qual é o assunto de hoje à noite? Enquanto isso, mandar o meu boa noite para a Rosângela Martins, que acabou de entrar. A Rosinha Borges, lá do sul, também. E a Terezinha compartilhou. Compartilhou a live. Faça isso. Compartilhe essa live com os seus amigos. Porque agora eu vou entrar no assunto da noite. O assunto que muita gente sofre e não vê solução. Qual é o assunto de hoje à noite? Enxaqueca. O que é isso? Dores de cabeça. Dor de cabeça crônica. Ontem atendi uma moça lá em Brasília. Ontem, domingo de manhã. Atendi uma moça de 27 anos. Ela disse, olha, eu tomo tupiramato. É um remédio fortíssimo. Eu tomo tupiramato diariamente para a dor de cabeça. Para aliviar. Não para me ver livre da dor de cabeça. Porque ele não cura. Há poucos dias eu atendi uma aqui no consultório. Que ela disse que tinha crises. De chegar a desmaiar de tanta dor de cabeça. De ter que ficar no escuro com fotofobia. De ter que ir para a emergência tomar soro na veia. E essa de ontem disse assim, olha, o médico disse. Que eu preciso aprender a conviver com a minha enxaqueca. Olha só. E ela disse, eu não aceitei isso. Eu não aceito isso, disse ela. Você, meu amigo, minha amiga, que me ouve nessa hora. Você já foi assaltado por dores de cabeça? Terrível. Aquela zemicrania de fazer você alterar até a visão. Uma vez eu atendi um médico. Olha só. Lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Um médico veio para consultar comigo. Examinando a sua íris. Porque eu também sou iridologista, né? Eu sou nutricionista. Sou terapeuta naturista. Trabalho há quase 30 anos com terapias naturais. E trabalho com iridologia. E aí, ele veio para uma avaliação da sua íris. Quando eu avaliei a íris desse médico, ele era um médico cirurgião gastrointensinal. Eu logo percebi de cara, na íris dele, logo percebi de cara, que ele tinha um quadro de digestão muito complicada. Um quadro que hoje nós denominamos de hipocloridria crônica. Deficiência na produção de ácido clorídrico pelo estômago, pela parede do estômago. E ainda mais, ele tinha um problema mecânico, um problema anatômico, estrutural, onde o cólon transverso, o intestino grosso dele, caiu. E aí, ele tinha um chamado prolapso de colo. E aí, ele tinha muita projeção de toxinas saindo da área gastrointensinal para a área da cabeça, especialmente para o lado direito. E eu disse, doutor, aqui mostra muito reflexo da sua zona gastrointensinal provocando toxinas para a área da cabeça, com possíveis dores de cabeça. E ele me perguntou assim, porque ele já havia assistido minhas palestras, ele já me conhecia nas palestras. E ele perguntou assim, encha a queca, Edomar? Eu disse, como o senhor queira rotular, como o senhor queira chamar. Tem que dar nome, né? Ele disse, Edomar, eu tenho crises, crises tão graves de dor de cabeça, que quando eu entro na crise da dor de cabeça, eu perco a visão. E ele disse, Edomar, eu sou médico, cirurgião. Olha só, disse ele. Há uns dias atrás, ele disse, eu estava dando últimos pontos na pele de um indivíduo e eu não vi mais nada. Aí ele mesmo disse, você já imaginou, disse ele, se me dá esta crise de dor de cabeça no meio de uma cirurgia e eu estou sem médico assistente e tenho que deixar tudo por conta dos enfermeiros? Ele disse isso para mim. Tratei ele e depois de... depois de um tempo encontrei ele novamente e ele disse sabe, mudamos nosso estilo de vida em casa. Mudamos completamente nossa alimentação. Depois daquela consulta, a esposa dele também passou por avaliação. E ele disse nunca mais tive crise de dor de cabeça. Nunca mais tive crise de dor de cabeça. Então, se eu estou falando com você nessa noite que teve, tem regularmente crises de dor de cabeça? Por que dor de cabeça? Qual é a causa da dor de cabeça? São vários tipos de dores de cabeça. Mas eu vou te adiantar a maior e mais importante causa não é a única, hein? Mas a maior e mais importante causa de enxaqueca de dor de cabeça é a hipocloridria crônica. E como é que eu faço para saber se eu tenho hipocloridria crônica ou não? Existe um exame com o gastro, um examezinho chato, que a PH-metria fica ali monitorando, medindo, né? O teu grau de acidez estomacal. Então, assim, o olho revela. Em cinco segundos, eu chego na sua íris com uma lupa, com uma lanterna iluminada. antes de fotografar o seu olho, eu vejo se você tem essa hipocloridria ou não. A grande causa da enxaqueca, hipocloridria, ok? Agora, agora, não é só a hipocloridria. Existe, por exemplo, a dor de cabeça alérgica. Como assim? Isso! Hoje, as pessoas têm um quadro de aparelho digestivo intestinal altamente permeável. Como assim, professor? Se você pegar, por exemplo, um plástico, o plástico é impermeável, não deixa passar água. Se você pegar um papel, um pano, tecido de pano, ele é permeável, passa água nele, passa umidade. Então, se você tem um intestino muito permeável, o que acontece? Proteínas inteiras, mal digeridas, acabam atravessando a barreira gastrointestinal, para fora da barreira gastrointestinal, bactérias intestinais, alimentos que você coma, que facilmente produzam reações alérgicas, atravessam a barreira digestiva, e você sente, logo depois da ingestão daqueles alimentos, a crise de dor de cabeça. Os alimentos mais propícios a provocar dor de cabeça, o queijo, o chocolate, para algumas pessoas, o amendoim, as nozes. Se você usa algum alimento que contenha aquele glutamato monossódico, o aginomoto, aqui na redondeza nós temos muitos japoneses e os japoneses, ontem eu examinei uma japonesa lá em Brasília, e o olho dela, quando eu cheguei para examinar a íris dela, ela estava com o namorado junto, já era uma senhora madura, e ela estava com o namorado junto, e eu cheguei no olho dela e antes de colocar a lupa, eu me aproximei a iluminação sem colocar a lupa, eu vi o sinal do excesso de sódio inorgânico, e aí eu comentei com ela, ela disse, mas do que que é isso? Aí eu fui falar de ela, ah, eu me criei no meio disso, shoyu, aginomoto, glutamato monossódico, hoje isso está presente em muitos alimentos industrializados, causa de dor de cabeça, tá? Então, permeabilidade intestinal provoca dor de cabeça, mas e o que que provoca a permeabilidade intestinal? O abuso do digestório, como sempre falamos aqui em nossos programas anteriores, mas hoje a nova luz que temos, o grande causador da permeabilidade intestinal, meu amigo, minha amiga, é dolorido eu te falar, mas eu tenho que te falar, se você quer se libertar da enxaqueca, não tem outro caminho, você precisa se libertar do trigo, como assim? Farinha de trigo, tudo que levar farinha de trigo contribui para enxaquecas terríveis, pão, pão branco, pão integral, não importa, biscoitos, bolo, macarrão, pizza, a pizza já combina o trigo com o que? Com o queijo, não é mesmo? Com o queijo, os embutidos, presunto, salame, quando você sofre de permeabilidade intestinal, isso dá reação alérgica e causa crises de enxaqueca. Então, como é que vai resolver isso? Ah, tem a dor de cabeça tensional. Pessoas que têm uma extrema tensão nervosa, eu chego no olho da pessoa e eu vejo aquelas estrias no olho. Ontem, eu examinei um rapaz lá e eu disse, rapaz, mas para que isso? Você está fritando o teu cérebro dia e noite? Pensa, 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 está quieto, está trabalhando sozinho, está lá, né? Mas a cabeça não descansa, ele está passando por uma crise terrível, saiu de um casamento agora, estressado, estressado, e o olho revelava aquela tensão nervosa muito grande. E isto pode levar a crise de enxaqueca. se for hipocloridria que é a grande causa, a maior causa das dores de cabeça, qual é a solução, professor? Experimente, não é para todo mundo que funciona, uma colher de vinagre de maçã diluído num copo de água meia hora quarenta minutos antes de cada refeição do café da manhã, do almoço e da janta. Três colheres de vinagre por dia. Claro que você vai tirar o leite, vai tirar o queijo, vai evitar o trigo, não é mesmo? Aí você vai usar o vinagre de maçã. Outra coisa que você pode usar, ralar gengibre cru diariamente no meio do teu prato de comida. É uma medida preventiva da enxaqueca. Eu não gosto de alopatia. sanitizar o naturismo. O que que é isso? É a pessoa me ligar, o que que é bom pra dor de cabeça? Eu dou um remedinho. Existe uma planta chamada Tanaceto Partenium. Mas aí precisaria passar numa consulta pra eu colocar a dosagem adequada ao teu quadro. Tanaceto Partenium, fantástico pra dor de cabeça. se eu associar o Tanaceto Partenium com uma outra planta chamada Petazitis Híbridos. Eu já tenho indicado em programas anteriores o Petazitis Híbridos pra Rinite Sinusite, mas é muito usado o Petazitis pra enxaqueca, pra dores de cabeça. Ok? Mas é uma coisa mais personalizada. Eu tenho tido muito sucesso pra dor de cabeça associando, por exemplo, Magnus com Kenyon e, se possível, o Starbien. Magnus, Kenyon e Starbien praticamente adeus dor de cabeça. Mas cada caso é um caso. Tá com crise agora de dor de cabeça? Tá com uma dorzinha de cabeça enjoada agora de noite? Faça o escaldapés alternado agora. Dá tempo de fazer até o final do programa. Não, não dá tempo até o final do programa. Porque você tem que aqui, a não ser que você já tenha água quente. Você pega dois baldes largos, fundo, coloca num balde água quente quanto você suporte, no outro balde água fria, mesmo agora que a água tá bem friazinha, né? E aí você mergulha os dois pés, três minutos na água quente, um na água fria. Três na água quente, um na água fria. Cinco vezes, vinte minutos. Maravilha. Durante o dia, toma muita água. Eu fiquei muito maravilhado de ir pra Brasília essa semana porque as outras vezes que eu ia a Brasília, o meu amigo lá que organiza o trabalho, a família dele é de São José do Rio Preto, ali perto de Ibirá, e ele levava água sempre, todo mês pra lá, né? Pra ele. E aí ele levava um galãozinho de sete litros lá pro hotel onde eu atendo. Eu atendo no hotel Manhattan, no setor hoteleiro norte de Brasília. mas agora eles estão com uma distribuidora de água de Ibirá lá em Brasília. E eu encontrei várias pessoas. Eu atendi um paciente antigo, um advogado, a esposa dele é oficial de justiça, atendi na quarta-feira e falei pra ele da água de Ibirá, ele levou já na quarta-feira e no sábado ele escreveu lá para o meu amigo, disse, não deixe faltar essa água de Ibirá aqui, que água maravilhosa, gostou da água de Ibirá. Eu disse, pois é, e nós lá já usamos a água de Ibirá em Sorocaba, não sei quanto tempo está, mas eu conheci a água de Ibirá há três anos e pouco atrás e eu digo, não entra outra água na minha casa, não entra outra água no meu consultório que não seja água de Ibirá. E aí nós estávamos lá no lugar e aí eles começaram a conversar com outras pessoas lá e ele começou a dizer assim, aqui está o rapaz que divulga a água de Ibirá todas as noites de programa dele lá em Sorocaba. E aí o rapaz, acho que é um de São Paulo que mora lá, perguntou, e para que é boa essa água de Ibirá? Eu digo, olha, começando pelo estômago, ela vai regular a tua acidez estomacal, gastrite, úlceras, refluxo, gastroesofágico, começa por aí, para o intestino preso, depois, para as dormências, formigamentos, dores musculares, dores no corpo. E eu vi que o rapaz lá recebe muita ligação perguntando da água de Ibirá. E ele fala para um monte de coisa, mas ele não estava frisando. Aí eu disse, o que você tem que frisar para as pessoas é que além de ela ser uma água mineral, mineral alcalina, eu indiquei para um casal ontem lá, até para essa japonesa lá, e aí ela disse assim, mas nós temos aquele filtro que alcaliniza, eu digo, eu também tinha e joguei fora. Depois que eu conheci a água de Ibirá, joguei fora. Ah, mas ele deixa nove e meio. Isso, só isso. Mas e os minerais que ela tem, que são minerais diferenciados? E aí eu dizia para o rapaz, você tem que falar do vanádio. O vanádio é o grande diferencial da água de Ibirá que regula a glicemia. Hoje, milhões e milhões de pessoas são diabéticos, outros tantos milhões são e não sabem que são, e outros tantos milhões são pré-diabéticos, tendente a diabetes. Só com uma organizaçãozinha da alimentação e a água de Ibirá tu resolve a parada com diabetes. Ok? E aí eu chego de viagem, lá, deu uma leve caída na temperatura, mas eu falava com a minha esposa, disse que esse fim de semana ela estava com frio aqui em Sorocaba. caiu a temperatura, o povo diminui a injeção de água. Eu não. Eu continuo tomando a mesma quantidade de água. Levanto de manhã 700 ml de água. 700 ml de água em jejum. Ok? Então, quanto de água você já tomou hoje? Quanto de água você tem tomado diariamente? Ah, e hoje eu cometi uma falha. Alguém esses dias já escreveu para mim e eu não respondi. Alguém escreveu para mim escuta qual que é o WhatsApp da água de Ibirá e eu não sabia. Eu tenho anotado no meu consultório só o telefone fixo da água de Ibirá. Eu disse olha, 30, 33, 15, 25, liga lá e se informa. Mas são pessoas que só se comunicam com o WhatsApp? Então, ela diz assim, eu disse, olha, eu não sei. Aí está anotado aqui. Não sei nem quem que é a pessoa. Então, à noite, nós vamos ouvir o programa e o senhor repete. Qual que é o WhatsApp da água de Ibirá? Então, vamos lá. Eu disse, está anotado no estúdio lá. 9, anote aí, 9, 1, 25, 40, 02. Eu vou anotar no meu celular. 9, 9, 1, 25, 40, 02 é o WhatsApp. Para quem liga de fora tem que botar o 15. E o telefone fixo, 30, 33, 15, 25. Agora, vai lá fazer uma visitinha para eles. As duas lojas que eles têm, a primeira, Alipi Artinho do Zoológico, a primeira, Alipi Artinho do Zoológico, na professor, Luiz de Campos, 137, e a loja nova, moderna, bonita, ali pertinho da rodoviária, na Juscelino Kubitschek, 660. Ok? Então, agora, nós vamos para o intervalo musical. Eu vou hidratar as minhas cordas vocais com água de mirá. Ok? Aqui já está a minha garrafinha de água de mirá. E aí, voltaremos para responder as muitas perguntas. Antes de sair para o intervalo, compartilhe essa live com os seus amigos, porque voltaremos com muitas respostas aqui no programa ao vivo. Ok? Ok? E aí, 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 Estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha aqui pela novamensagem.com.br E é com muita alegria que vamos diretamente às muitas mensagens que estão chegando para nós aqui pelo WhatsApp do programa. E eu quero te convidar mais uma vez, você que está me acompanhando pela internet, quem está comigo ainda pela live? Manda um alôzinho, professor, ainda estou ligado, compartilhando esta mensagem, esta live com outros amigos. Boa noite, Jorge Bortoncelo, lá de Passo Fundo. Seu Osmar Santiago escreveu, quem tem projétil de arma de fogo alojado no crânio que não pode remover por causa, pode causar dor de cabeça? Pode, mas é um caso à parte, é diferente. O chumbo vai para o sangue, consequências? É, isso aí, né? Mas aí é um caso no chumbo alojado no chumbo alojado no chumbo alojado, coisinhas gostosas lá, ok? Olha só, boa noite, está muito bom que o programa nessa noite. Não tive a oportunidade de ver desde o começo, quando liguei, já era quase nove horas. Está maravilhoso a mensagem de saúde. Quem manda essa mensagem? se tornou meu ouvinte o meu irmão lá de Rolante, Rio Grande do Sul e a filha dele, a minha sobrinha. Maravilha, conosco aqui, ó, né? Quem mais escreveu para nós aqui nessa noite? Vamos lá? Boa noite, professor. Gostaria de saber se pode preparar cloreto de magnésio em garrafa de plástico. Não é legal. Numa emergência, tudo bem, mas não é legal. E se dá alguma reação no estômago quando toma a primeira vez? Ah, tem muita gente que sente uma ardência no estômago e dependendo se é chatinho ou não, pode até vomitar porque ele é enjoadinho. Pede para colocar Marcos no sorteio. É a Ana Paula que escreve. Boa noite, professor. Meu nome é Enoque. Opa! Ouço a programação já há algum tempo, porém nunca participei. Seja bem-vindo, Enoque. Professor, já tem alguma semana que tem acontecido algo comigo? Todas as vezes que fico ansioso, nervoso, preocupado, sinto minhas pernas formigarem como se estivessem pisando em um formigueiro. sinto, sinto, né, sinto como se elas estivessem ferroando minhas pernas e tenho percebido há uns três dias esse formigamento estar se espalhando pelo corpo. Será que o senhor pode me ajudar? A primeira coisa, Enoque, você tem que tomar o Kenyan, K-E-N-Y-A-N, Kenyan, uma colher de sopa três vezes ao dia, também tomar o vinagre de maçã, uma colher de sopa três vezes ao dia com água. E aí ele diz, coloca o nome da minha mãe no sorteio. Então, eu vou colocar o seu e daí se você ganhar você pode dar pra ela, porque é só um nome por mensagem, ok? Enoque, é um nome inconfundível. Boa noite, professor, coloca o nome da minha irmã Marina de Assis. Marina de Assis. Boa noite, coloca o nome da minha irmã no sorteio, Valéria dos Santos. Valéria dos Santos, é a Renata que escreve. Boa noite, professor, a Silvinha de São Paulo coloca o nome do meu esposo, Márcio Costa. O que é bom pra micose na unha do pé? Amamos seu programa. Faz umas duas semanas uma pessoa foi ali no consultório e disse, professor, essa da micose que tu já deu aí é incrível, tinha micose direto na unha, nunca mais. Ô, Silvinha, ensopa um algodão no extrato de própolis e coloca em cima dessa micose à noite. Deixa a noite toda, vai arder. No outro dia, tira, lava e durante o dia passa uma, duas vezes por dia, três vezes até, óleo de copaíba. Uma semana foi embora, ok? Boa noite, professor, sou aluna do Rio de Janeiro, meu filho de nove anos parou de comer carne depois que viu o vídeo A Carne É Fraca. Todo mundo deveria procurar esse vídeo no YouTube. A Carne É Fraca. Tá? O senhor poderia me dar uma dica de como acabar com a compulsão de comer doce? Sou a Babi, aluna do Rio de Janeiro. Olha só, se o fígado estiver funcionando mal e der muitos gases, para algumas pessoas o excesso de gases reflete com labirintite, tontura, zumbido no ouvido, ok? E para a psoríase, eliminar o trigo, o açúcar e o leite. Óleo de prímula em boa quantidade, duas cápsulas três vezes por dia, alta dose de vitamina D3, 15 mil unidades de vitamina D3 diariamente. E agora, vocês aí, ela que mandou, conhecem muito bem. Você vai fazer uma combinação de 1 per mil, né? Se escreve 1 per mil, 1 per mil, 1 sachê, duas vezes por dia, Omni Plus Supreme, Omni Plus Supreme, 1 sachê, duas vezes por dia, junto com o Está Bien. Rosemary, coloca o nome no sorteio. Boa noite, professor. Coloca o nome de Henrique no sorteio, é Adisa. Henrique. Boa noite, Maurício Buzo, participar do sorteio. Maurício Buzo, seu Álvaro, professor, estamos sintonizados, ponha, por favor, o nome de Betty, Betty. Boa noite, professor, coloca o nome de Cláudia no sorteio. Robson, Virginia, ô, Virginia, Virginia, eu quero ver se eu vou te encontrar lá no almoço domingo, Virginia. Olha, gente, nós estamos na última semana que antecede ao almoço de domingo, o almoço vegetariano que você é convidado a conhecer essa comida especial que tanto ensinamos aqui. E eu quero ter o porná de te conhecer pessoalmente, te abraçar lá nesse almoço. A Virginia já é conhecida, o Robson já são conhecidos, mas eu quero vê-los no almoço. E ela pergunta o que é bom para tratar rosácea. Rosácea, microcirculação, tintura de castanha da Índia, mameles, centela asiática combinada, as três, tá? Fantástico para rosácea. O Kenyan junto com o Starbien, fantástico para rosácea, mas numa consulta particular, a gente tem segredinhos para rosácea que você que você não imagina, Virginia. Boa noite, doutor Edomar Cunha. Sou Eurides de Sorocaba, esposa do Lúcio Carreteiro, que é seu fã número um, o Lúcio Carreteiro, motorista, né? E ele já está se preparando para ficar ligado ao seu programa. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. tenho muita não é, ela disse alegria, mas é alergia, acho que ela queria dizer, no rosto. Não posso passar nada que contenha álcool. Aí já começa a ficar vermelho. O que devo passar ou tomar? Ficarei grata por uma resposta. Existe um floral em algumas farmácias, Eurides, colocamos o nome dela, Eurides. Existe um floral chamado é é chamado Descenses. Descenses. Para desensibilizar você. Mas eu gostaria de te avaliar pessoalmente. Zélia Fernandes no sorteio. Ela pergunta se pode participar. Claro. Vanilda no sorteio. Boa noite, professor. Sou Terezinha do Centro. Quando suplemento ou mesmo remédio diz na receita para tomar no almoço, é antes ou depois? É junto. Quando é para tomar no almoço é junto. Ok? Boa noite, professor. Eu gostaria que o senhor colocasse o nome da mãe de uma amiga. Cecília Alves. Cecília Alves de Oliveira. Boa noite, sou a Suzy de Oliveira, estou numa gripe violenta. Nada resolve o que devo tomar. Ô, Suzy, vitamina C de hora em hora, mil miligramas, própolis de hora em hora também. Ok? Maravilha. Estão perguntando aqui no grupo qual a marca de água para comprar. é a água de Ibirá, a melhor do Brasil. Boa noite, coloca o nome de Aparecida. Ela diz, eu tenho enxaqueca clássica. Que remédio posso tomar? Não é remédio, é produto natural. Anote aí Aparecida. Magnus Kenyan Estar é o golpe mortal de Karatê na enxaqueca. Professor, estou ouvindo o seu programa, eu tenho muitos sintomas de rinite, parece que minha língua vive queimada em volta da minha língua, indo para a garganta, mas o meu clínico pediu, o raio-x não deu nada. Disse que tenho refluxo, eu estou tendo muita queimação no estômago desde quarta-feira, estou com tontura. O que fazer? Já tirei o café. Quem que é essa pessoa? Quem que é? Para aí. Sempre que mandar a mensagem, tem que mandar o nome. Tem que mandar o nome. Para aí, só um pouquinho. Ah, é a Elza de Indaiatuba. Elza de Indaiatuba. Oi, Elza, não sei se aí vai ter nas farmácias. Campinas tem algumas farmácias que tem. Aqui em Sorocaba tem. Azeanon. Azeanon é o nome. Ele vê um medidor de ML, 5 ML antes de cada refeição. Boa noite, professor. Estou querendo fazer implante e a dentista pediu uns exames, todo ótimo, mas a glicemia deu alteração. Pediu novos exames, o que faço para normalizar? Nunca tinha alterado, sempre o 99. Fui em São Paulo para marcar a cirurgia do implante e não marcou, pois estava essa alteração. Estaremos no almoço. Ô, Dona Dyr, Dona Dyr que vai estar no almoço. Meu pai manda um abraço. Hoje voltou do médico, está ótimo. Não vai precisar operar, que maravilha. Já acabou de tomar o que o senhor indicou, ele tem um retorno aí, pode levar? Claro, só tem que marcar primeiro, Dona Dyr. Marca o nome da Dona Dyr também para consulta. Dona Dyr, olha só, anote aí, Dona Dyr. a senhora pede lá para a Bárbara, é Dolce Vita, Dolce Vita, um sachê duas vezes por dia, junto com Fiber N Plus, se escreve Fiber, Fiber N Plus, também sachê duas vezes por dia, um sachê de Dolce Vita e um de Fiber N Plus pela manhã e outro de Dolce Vita e Fiber N Plus à tarde. Se a senhora puder completar com o Starbien, melhor para a diabetes. Oi, professor, meu filho está com muita dor na costela, já faz 12 dias, o que posso fazer? Põe o nome dele no sorteio, Celso Marques, mas a senhora já levou ele no médico? Tem que levar no médico, né? Poderia dar uma garra do diabo padronizado, 5%, uma cápsula três vezes por dia, junto com cloreto de magnésio? O que cura unheira? Júlio Kuzumoto, acabei de falar agora para a micose, é a mesma receita. O algodão embebido no própolis? Jaqueline, de sempre conosco aqui, Jaqueline, boa noite, minha amiga está andando torta de tanta dor na coluna que o senhor indica, anote aí, cloreto de magnésio, de qualquer farmácia vende, 33 gramas por um litro de água, 50 ml duas vezes por dia, se ela tiver o intestino muito preso no início, faça três vezes por dia, está com muita dor, está torta, junto com garra do diabo, extrato padronizado a 5%, garra do diabo, cápsula de 500 miligramas três vezes por dia, e agora para completar é tirar com a mão, Magnus, um sachê pela manhã, outro à tarde, e Power Maker, pelo mínimo um sachê por dia, a Janete pede para colocar o nome no sorteio, a querida Janete, a dona Benta lá de Porto Alegre, que está escutando o programa, só não conseguiu entrar na live, vai ter que pedir auxílio para os universitários aí, hein? Pedir auxílio para os universitários, Valdirene, boa noite, quem mais que está aqui conosco, tá? Bom, gente, para terminar, para terminar, Carlos Castanheira, lá de Farropilha, diz que muita chuva e frio no Rio Grande, quem mais? Quem mais? Ele pergunta para a micose da unha, acabei de falar agora há pouco, Carlos Castanheira, o extrato de próprios no algodão embebido à noite, ok? Isso mesmo, né? Inácio João está aqui também na live. A Cleo perguntou, eu acabei de falar agora já várias vezes aqui, para a micose na unha, é o extrato de próprios, o algodão mergulhado no extrato de próprios a noite inteira e depois durante o dia três vezes por dia o óleo de Copaíba, né? Uma semana, adeus micose, beleza? Para terminar, nós já vamos para o sorteio, deixa eu só conferir aqui se entrou mais alguma mensagem por outras vias, por outras vias, né? O pessoal sempre manda mensagem por tantas vias aqui e eu acabo me perdendo. Bom, gente, foi uma alegria muito grande estar com vocês, agora eu vou abrir o aplicativo que faz o sorteio, tá bem? É, para aí, a Deise está dizendo aqui, eu... Ah, Deise, eu respondi a sua pergunta, você não estava ouvindo, eu respondi logo no início para a veia entupida, não dá mais tempo hoje, minha amiga, eu respondi, tenho plena consciência que respondi a sua pergunta, ok? Olha só, vamos fazer, então, o sorteio agora e já vamos ver quem serão os sortudos da noite, não esquecendo, ok? É, não esquecendo que domingo tem o almoço vegetariano, quem vai estar comigo no almoço? Levante a mão aí, por favor, mande mais uma mensagem, quem vai estar comigo no almoço? Olha só, Everton Luiz Nespoli, minha esposa tem muita dor de cabeça, o que resolve? Volte a live, agora eu vou terminar a live, Everton, volte a live, acompanhe a live inteira, você chegou agora, você vai ver as dicas que eu dei para dor de cabeça, ok? Vamos lá, primeiro sorteado da noite, número 15, 15, Flávio, Flávio da Claudinei, acho que é isso mesmo, segundo sorteado da noite, 45, Jaqueline dos Anjos, Oh, gente, hein? Gente, foi muito bom estar com vocês nesta segunda-feira, mas lembre-se, o programa aqui é segunda, terça e quinta, então amanhã tem mais, falando de saúde com o professor de saúde,